Olá, muito boa tarde amigos que acompanham conosco o programa Coisa Nossa, nesse especial programa, um programa de forma muito especial, extraordinário, uma edição excepcionalmente aqui da cidade de Traquinhaí, acompanhando o último adeus, os últimos adeus e também claro, as últimas homenagens a Lula Cândido, Luiz Cândido Rodrigues de Lima, 63 anos de idade, o caboclo Lula Cândido, que partiu, nos deixou neste domingo, dia 10 de março. Acompanhe a reportagem especial e a cobertura do velório, sepultamento, entrevistas com amigos, caboclos da antiga e da nova geração, brincantes, diretores, presidentes e pessoas que amavam a cultura e que amam e que eram fãs de Lula Cândido, vieram se despedir e seu corpo se envelado aqui na sede do Independente Esporte Clube, na praça principal de Traquinhaí. Acompanhe esse programa especial, nessa edição extraordinária do programa Coisa Nossa, com mais imagens de Nicola Soares, o pequeno Nicola. Acompanhe conosco as homenagens finais a Lula Cândido. E aqui para conversar com o Bidgenetom, caboclo já rodado, hoje tem dois filhos que estão seguindo seu caminho na estrada e que veio também prestar sua última homenagem aqui a Lula Cândido, a família, o Bidgenetom, uma perca muito grande para a cultura, por mais que ele não vinha mais brincando, mas vinha acompanhando, inclusive foi homenageado esse ano em Traquinhaí. Como é que você vê a partida de um caboclo que fez história para muitas gerações aqui no Maracatu Rorau? Boa tarde, Ednaldo e todos os ouvintes. Com o padre Lula, assim como ele me chamava e eu chamava ele, para mim era uma lenda viva da cultura. Para mim, tanto para mim como para meus filhos, para todos os amigos que aqui ficaram, que ele deixou, vai ser uma perca muito grande para a cultura pernambucana, porque com o padre Lula, ele não só era um amigo, ele era um amigo, um pai e um irmão. Para todos amigos que conviveram com ele, eu não tive o prazer de brincar com ele, agora acompanhei várias sambadas dele, vários ensaios, assim como ele também prestigiava vários meus ensaios. Também é pai de um amigo, um grande irmão meu filhinho, que eu não poderia jamais deixar de vir ao derradeiro momento de homenagem ao meu compadre Lula. Jamais. Pois é, Ednaldo, para quem é caboclo, o que você impitula dizer que é, se não viu uma chegada de Lula Cândido, se não assistiu um vídeo dele, perdeu muita coisa? Com certeza. Quem não teve o prazer de prestigiar uma manobra do ensaio de Lula Cândido de Traconhaém, pode dizer que não chegou a ver um mestre caboclo de qualidade manobrando uma nação, porque ele não tinha amostramento com ele, não tinha pabulagem. Ele, sim, tinha muita qualidade e categoria na frente de uma nação. Assim como ele parado, para você ver que mesmo ele parado, mas vários mestres caboclo iniciantes, como eu, tive o prazer de ter várias instruções dele, como um conselho, assim, de tal jeito, tal, fica melhor, você tá entendendo? Ele... Sempre dando uma dica. Sempre dando uma dica. Sempre. Tanto eu, como eu tenho o prazer de dizer que eu não, eu tenho orgulho e não tenho vergonha de dizer que várias dicas ele me deu. Assim como me deu, eu creio que muita gente pegaram com ele. É por isso que tinha, tinha muitos que tenham inveja dele por conta disso, por conta da humildade que ele tinha. Forte abraço. Valeu, obrigado. Pronto, é porque tanto a gente segue aqui acompanhando as despedidas, o último adeus, a Lula Cândido, caboclo aqui de Traconhaém. Mestre Luiz Henrique, poeta que agora está mestrando o Pavão Dourado de Traconhaém. Conheci de perto o Lula Cândido. Por que não dizer? Também é meu avô. De que forma Luiz Henrique viu a partida de Lula Cândido, grande caboclo, que deixa um legado aqui na cultura pernambucana? Satisfação, Ednaldo Tavares e a todos. Infelizmente recebi a notícia na manhã do domingo. Seu Lula para mim, Ednaldo, era como você falou, um avô, um avô da cultura. Seus conselhos, suas conversas, me aproximei mais quando me tornei mestre. Então, sempre fui amigo do seu filho Fihinho, mas dele também me aproximei e consegui dialogar, pegar uma experiência. E me abalou muito, confesso. Seu Lula tem uma história muito grande na cultura, muito linda. Um grande mestre caboclo. E como o Zé Galden dizia, o rei de Traconhaém na trincheira. O Luiz Henrique mesmo, ele sendo caboclo, você poeta, mas ele também passava algum ensinamento, dava algumas dicas também para os mestres, que ele acompanhava muito as melodias. Com certeza, o seu Lula tinha uma história muito grande na cultura e tinha tudo que ensinar para a gente, né? Seu passado, o que ele viveu dentro do Maragatu, dentro das sambas, dos ensaios. Então, ele passou muito para mim. Eu não pude extrair tudo, mas com certeza muito ele colaborou comigo para o meu futuro, né? Para onde estava no topo. Você foi um dois que esse ano, na passagem, fez o palanque oficial de Traconhaém, também o homenageou? Com certeza o homenageado do Carnaval, como ele falou, tem que ser homenageado em vida. Parece que ele estava se despedindo, né? Mas, graças a Deus, ele conseguiu ser homenageado. Tanto tempo que ele queria isso. E eu, felizmente, consegui prestar minha homenagem a seu Lula. Eu não poderia deixar de prestar minha homenagem a ele. E Deus levou ele. Com certeza ele está em um bom lugar. E a vida é assim. Tem que levantar a cabeça e seguir. O que fica nesse momento? Que mensagem final você deixa para o Fiinho, para os amantes da cultura e que era fã também do Lula Cândido? Meu amigo Fiinho, ele é um rapaz muito forte. Seu pai é o melhor amigo. Todo mundo sabe. Todo mundo que faz cultura sabe que todo evento que tinha, o Fiinho estava com o seu Lula lá. Então, minhas forças para o Fiinho, meu amigão, meu irmãozão Fiinho. O seu Lula está no céu, como já falei. E agora levantar a cabeça, saber que ele está em um bom lugar e seguir a vida. Sei que não é fácil, mas é assim mesmo. A vida é assim. Tem que seguir. Pronto. Portanto, o poeta Luiz Henrique, Lula, carinhosamente falando, de Lula para Lula, preste uma homenagem a Lula Caboclo. E aqui com o Neném Modesto, presidente, fundador da Estrela Dourada de Buenos Aires, brinquedo, onde por mais de uma década Lula Cândido brincou. Chegou a ser mestre caboclo. E o que é que fica nesse momento, Neném Modesto? Essa passagem de Lula Cândido que nos deixa. Tinha tanto tempo para ficar com a gente ainda, mas Deus achou de chamá-lo agora. Qual a recordação que você tem daqueles primeiros momentos, ele chegando lá na Estrela Dourada? Deixa muita saudade no coração de todo mundo, né? Principalmente no meu, porque ele foi meu amigo de longas datas. E foi o segundo mestre caboclo que brincou no meu maracatu, que quando eu formei a Estrela Dourada em 2094. E o mestre primeiro ano foi eu que brinquei de mestre caboclo. O segundo eu já vim procurar ele e, através do povo, da amizade que ele fez muito grande em Buenos Aires, ele ainda chegou a brincar 12 anos na Estrela Dourada. E deixa hoje muita saudade no coração de todo o que faz a Estrela, porque foi um caboclo bom, foi um homem de friba, gostava de todo mundo, todo mundo gostava dele e era um homem respeitado. E eu só tenho que agradecer a muito o que ele fez por nós. E mais, a gratidão Deus vai dar a ele quando ele chegar lá em cima, porque um dia nós nos encontramos de novo, com certeza, lá no reino de Deus. O Daninho, e aí você foi o primeiro mestre caboclo. Como surgiu de chegar até Lula? Quem indicou? Você já conhecia? Foi alguém que deu a dica? Não, eu já conhecia. Eu já conhecia, tive a mentalidade de ir procurar ele, porque eu ainda tinha as condições de brincar, mas era muito difícil para mim, para eu estar brincando e tomando conta do maracatu. Aí a minha iniciativa foi procurar ele e, graças a Deus, deu certo. Ele brincou 12 anos e deixou um legado muito grande em Buenos Aires que tem muita amizade com todo mundo. Esse ano, quando a estrela passou aqui, ele estava ali no palanque recebendo? Eu não passei, infelizmente, eu não passei em Tracunha esse ano, porque quando eu saí de Nazaré para vir para aqui, aí caiu muita chuva e a gente tinha um compromisso muito grande em Recife, na terça-feira. Aí eu não quis arriscar, molhar a minha fantasia, mas eu fiquei com muita saudade, porque eu não vim aqui dar um abraço nele, em cima do palco. Um abraço e muito sucesso. Muito bem, obrigado. Pronto, é portanto, o Nino Modesto, ele que é presidente e representante da Estrela Dourada da cidade de Buenos Aires, local de Lula Cândido, e brincou por longos 12 anos. Aqui com o caboclo Biel, que agora está na área misteriosa de Nathreda Mata, passou por outros brinquedos. Caboclo jovem, mas que aprendeu muito com o veterano Lula Cândido, que foi um grande pai para todos nós da cultura. Biel, de que forma você vê essa partida, precoce, porque não dizia assim, de alguém que a gente pensava que ia viver conosco mais 10, 20 anos. Um momento difícil, passa a cultura. Boa tarde, Nathreda. Isso é uma perca, uma dor muito grande para a gente todos, principalmente a gente que era um pouco mais próxima dele. A gente que tinha um coração de Lula Cândido com a gente. E principalmente eu, que considerava esse homem como um avô para mim. Todo mundo aprendia com o Lula. Desde os mais velhos, eu comecei há pouco tempo com o Genetom, o Bigenetom, que hoje é mestre do caboclo, mas não tinha nenhuma vergonha de dizer que aprendi com ele. E essa geração de você para cá é que aprendeu com certeza. Mesmo se ele está brincando mais, assistir um vídeo, ver ele manobrando o ensaio, tudo aquilo ali, Gabriel, Biel, tirava aprendizado. Com certeza, fora as conversas que sempre, quando tinha oportunidade, eu tinha com ele, tanto que eu já falei, eu tinha um carinho de avô com ele, ele tinha um carinho muito forte de neto comigo também. E sempre era aquele puxão de orelha, para sempre, não feito eu falando, não ser igual a ele. Mas ele sempre puxava a orelha da gente, para a gente sempre seguir no caminho certo. Como ele sempre me dizia, você tem que seguir no caminho de cada homem. Era o que ele sempre me pedia, sempre puxava a minha orelha, e sempre que podia, ele sempre estava perto de mim. De quem ele gostava, Biel? Ele tinha duas coisas a pedir. Seja um bom fogazão, mas também um bom cidadão, um homem, um cabra de responsabilidade, de caráter e de personalidade. Com certeza, era o que ele mais pedia, porque ele mesmo me falava, quando a gente conversava, que um homem só é um homem, quando ele se tem respeito dentro de vários homens, dentro de uma roda de amizade com os outros homens. E ele, mesmo com a fantasia ou sem a fantasia, ele sempre era um homem bastante respeitado, com bastante honra. E quem visse o seu Lula, dizia, ali é Lula, então bora baixar a guarda e bora respeitar, que todo mundo conhece a história daquele homem ali, nunca vai poder ser apagada. Eu lembro que a gente gravava o programa, junto com o nosso cinegrafista Nicolas, quando ele tornou o seu homenageado, desse ano do carnaval de Traponha. Uma tarde, ela gravou, estava lá você, estava também o Vitor, o filhinho. Um momento muito marcante ali, depois da guerra passada no programa, uma brincadeira, essa luta, era muito marcante. Era, sempre tinha uma brincadeirazinha a gente, e era o que mais marcava a gente, tanto eu como o Vitor, o Denis também, que a gente estreia mais próximo a ele, a Finho, o Dudinho, sempre, o que marcava a gente sempre, era essa parte da resenha, fora o respeito, que ele tem muito pela gente, a gente tem muito por ele, por Finho também. Mas o mais marcante, que a gente vai guardar para o resto da vida agora, é essa resenha que a gente tinha com ele, essa brincadeira, e sempre as orientações que ele sempre passava para a gente. Quando foi seu último contato com ele, como e onde? Foi na piscina, você já participou daquela piscina, já que a gente faz sempre. Esse ano, Deus preparou tudo corretamente, porque esse ano, a gente chegou mais próximo a ele, a gente ficou mais perto dele, ele participou da piscina, foi homenageado em vida, que era o que ele mais pretendia, o mais que ele queria. Se um dia ele fosse homenageado, dentro da cidade dele, seria em vida. E o último contato que eu tive com ele, infelizmente, foi naquele dia na piscina, e parece que realmente foi uma despedida para mim, porque ele passou o dia todinho conversando comigo, passou o dia todinho ali, tendo conversa comigo, brincando, rezeando. Então, desde aquele dia, foi literalmente uma despedida para mim, foi o meu último contato com ele ali naquele dia. Forte abraço, muito sucesso. Obrigado, Natal. Pronto, portanto, acabou o Clubeel, que também conhecia de perto o Lula Cândido, e aprendeu muito com o veterano. Aqui ao lado do mestre de Maracatu, João Paulo, o Papa do Maracatu, conheceu de perto o Lula Cândido, e fala desse momento tão difícil que vive a cultura, com a perda de um grande fogazão, embora não estivesse mais brincando, João Paulo, mas era aquele homem que parado, mas tinha muito ensinamento a passar. Com certeza, a cultura perde um grande homem, um grande caboclo, e um grande educador da cultura, que ele sempre ensinou o pessoal, fazia gola também, ensinava o povo a brincar. Para mim, foi uma grande perca, principalmente com os caboclos, e a gente mestre que perdeu, veio um grande fogazão. Conhecia de muito tempo? Eu conheci desde quando ele começou a brincar, e quando eu comecei como mestre, comecei como mestre, mas depois, eu comecei a conhecer ele, os irmãos dele, e agora ele se foi. Mas eu sempre via falar nele, brincou aqui, brincou na estrela de Buenos Aires, aí um grande amigo, era um amigo meu, amigo de cachaça mesmo. Pronto, portanto, o depoimento da participação do mestre João Paulo Papa, do Maracatu. Aqui com o mestre Adriano, que teve o prazer, teve a satisfação, de ter tirado o carnaval com o Lula Cândido. O Lula na guiada, e ele no apito, no mesmo brinquedo. Hoje veio-se despedir de alguém, que teve a satisfação de dividir com você, a mesma nação. É verdade, Edinaldo. Seu Lula, como todos conhecem, foi um grande mestre caboclo, tive o prazer de brincar com ele, três carnavais, no Maracatu Estrela do Tragoinhaém, que foi a última nação dele, depois da estrela, ele por motivo de doença, não veio mais brincar, mas eu como mestre, sinto orgulho de dizer, que eu tive o prazer, de brincar um lado, de um dos mestres caboclo, melhor dessa região. Como era Lula com a fantasia? Trucão, ignorante, brigão na frente do brinquedo, como era Adriano? Rapaz, e seu Lula com a fantasia, era aquela pessoa que, a ordem era dele, a ordem era dele. Na brincadeira, não deixava ninguém bagunçar, ninguém não atrapalhava nada, sempre era aquela pessoa atenta, estar ali na brincadeira, se vir alguma coisa errada, ia lá, quando não podia resolver, chamava a diretoria do Maracatu, ou chamava outra liderança, um mestre, e seu Lula era essa pessoa, além de amigo, muito contente, muito contente, e falar de seu Lula, qualidade ele tinha demais, muitas qualidades. Deixou muitos aprendizados? Deixou, deixou muitos aprendizados, porque quem brinca com seu Lula, acredito que, sabe dar valor à cultura, que seu Lula sempre ensinava, sempre dizia, falava dos carnavais passados, como era, a gente que era novo, no tempo que eu brinquei com ele, eu era mais novo, mas ele sempre falava, o carnaval passado, como era, que antigamente era assim, 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 meu filho, hoje está bom, mas siga sempre assim, e eu acredito, pelo menos que particularmente, eu aprendi muitas coisas com ele. Que imagem fica de Lula Cândido, o grande caboclo, o eterno mestre caboclo? Para mim, a imagem que fica, é uma imagem bonita, uma imagem bonita, hoje nossa cultura está triste, e feliz ao mesmo tempo, triste, por ter perdido, um grande mestre caboclo, um grande caboclo e amigo, e feliz, por ter seu Lula, na história dela, né? Pronto, é porque tanto a participação do Adriano, que mestrou, a primeira vez que eu ia com a Coenha, quando o Lula Cândido lá brincou, aqui com o Gil Regis da cultura, Gil Regis do cavalo marinho, do mamulengo, da quadrilha, Gil Regis que conheceu de perto, Lula Cândido, também veio a se despedir, desse grande caboclo. Bom, Edinaldo, prazer estar falando com você, com todos do programa Coisa Nossa, infelizmente, Edinaldo, é uma perca muito grande, para a cultura popular, perder um grande caboclo, como foi seu Lula Cândido, um dos grandes caboclo, da zona da Mata Norte. O que fica dele, que imagem você guarda, de Lula Cândido? A última imagem que eu fico, de seu Lula, é que, a homenagem do carnaval desse ano, eu já tinha falado com o secretário, pra ser ele, né? Aí eu tinha falado com o fiinho, aí o fiinho não tinha acreditado, aí foram lá na casa dele, e eu cheguei, no carnaval, como eu trabalhei esse ano, e ele chegou, me agradeceu muito, a gente brincou bastante o carnaval, e o que me leva de lembrança, é a alegria, e os conselhos que ele dava, para a velha geração, e para a nova geração também. Pronto, esse Gil Regis, portanto, veio também se despedir, de Lula Cândido, grande caboclo, aqui em Traquenha. Levanto presidente, do Leão Formoso de Traquenha, a agriação desse município, que conheceu de perto, Lula Cândido, da história dele, e nesse momento, rende-se, as últimas homenagens a ele, que imagem fica de Lula Cândido, o que você falar, nesse momento, desse grande caboclo, que ficou eternizado, na história da cultura, e claro, de Traquenha. Boa tarde, ouvinte da Carpina FM, infelizmente, aconteceu o que a gente não esperava, o grande caboclo, vai deixar um grande legado, foi homenageado o carnaval desse ano, teve também a oportunidade, de fiinho, o único filho que ele tem, fazia muito tempo, de ter brincado fora da cidade, e esse ano, teve a oportunidade, de brincar em casa, conversamos, e colocamos ele no Maracatu, brincou satisfeito, tudinho contente, muito animado, parecia uma despedida, vai deixar um grande legado, para a nossa cultura, um caboclo, com mais de 30 anos, que brincou, aqui na cultura, representou bem a nossa cidade, em vários Maracatus, passou por vários mestres, feito do saudoso Zé Galdino, e os demais, infelizmente, só temos agora, resta a saudade, e que Deus, dê conforto, a todos os amigos, parentes, e seus familiares. Lúcio, é, com certeza, com certeza, eu creio que, Fihinho vai ficar, por muito tempo, brincando no Formoso, só se ele não quiser mais, mas enquanto ele quiser, brincar no Formoso, será a casa dele, até quando ele quiser. Que última imagem, você guarda, de Lula Cândido? A última imagem, que eu guardo dele, é ele no carnaval, quando, chegamos aqui no palco, aqui em Tracuã, no domingo à tarde, ele me abraçou, e disse, estava muito feliz, por ter sido homenageado, justamente no ano, que o filho dele, estava brincando em casa, me parabenizou, que o Maracatu, estava bonito, tudinho, e estava muito feliz, a imagem que eu tenho dele, é dessa felicidade, ele rindo, contente, com aquela camisa, estampada, que era a marca dele, a marca dele, é infelizmente, o que possamos guardar dele, nesse momento. Pronto, Luceban, presidente do Leão Formoso, aqui de Tracuã, e aqui com o mestre, genário, experiente, rodado, conheceu de perto, Lula Cândido, conheceu a história dele, e o que é que fica, nesse momento, que mensagem você deixa, o que falar desse grande caboclo, desse grande historiador, da nossa cultura? Lula Cândido, ele começou, em 1980, na estrela de, Sérgio Manoel do Goi, eu comecei com ele também, brincando de bandeirista, eu, nem o irmão dele, começado de caboclo, e assim seguiu a carreira dele, caboclo bom, forte, sem confusão, a gente viajou, direto, faz malhão, muitos anos no engenho, perto comigo, com essa família dele, do começo ao fim, ele, no momento desse, dá vontade até de chorar, e, ele, de repente, o cara se deu homenageado, na prefeitura, e hoje ele está, vai ser sepultado, esse é um momento de tristeza, muito grande, e o filho dele, os filhos, a família dele, adoro, adoro de coração, conheço de pertinho, de pertinho, de pertinho, e a carreira dele foi começando, em 1980, na Estelha do Manoel Boe, eu comecei com ele, e até hoje, eu estou sentindo aqui, uma emoção tão grande, não dá nem vontade de falar. E esse ano, você passou com um beija-flor da Mata Norte, no Palanque, e veio lá sendo homenageado? Foi, eu passei aqui no Palanque, era uma hora da manhã, eu venho lá sentado, até que enfim, quando eu falei o nome dele assim, eu vi assim, porque lá em Açudinho, foi meu pai, meu pai já está com Deus, aí aqui foi ele, quando eu vi ele assim, eu me lembrei do meu pai, aí ele se encheu o meu sódio de água, mas mesmo eu saí, e quando eu subi ontem, fiquei sentado dentro de casa, nem dentro de casa eu saí mais, não esperava eu saí mais. Pronto, esse aí, portanto, o genário mestre do beija-flor da Mata Norte, também aqui prestigiando esse momento, deixando a sua palavra, de conforto para fim, para a família de Lula Cândido. Os irmãos de Manuel do Boi, a história de Lula Cândido, se confunde muito com a história desse homem aqui, do pai dele. Lula Cândido começou na Estrela de Tricuém, e terminou lá. Ali foi o abrigo, do começo e do final, de um dos maiores mestres de caboclo, que essa Mata Norte viu. Carlinhos, como é que você vê essa despedida, essa partida de Lula Cândido? Boa tarde, Adinaldo, boa tarde, ouvinte, é triste a gente saber que um cara feito Lula Cândido, um caboclo, que eu acredito que começou na Estrela, e encerrou na Estrela de Tricuém, né? Quem mais sabia dizer quem era Lula, foi meu pai, porque ele foi um fundador do Maracatu Estrela, começou e encerrou em 2015, uma coisa eu sei dizer, que começou em 1980 com o meu pai, e encerrou em 2015 com Carlinhos. Meu pai já tinha ido e encerrou. Mas eu tive uma honra de fazer meu nome com Lula, no Maracatu Estrela de Tricuém. Fico com o coração apertado, porque todo mundo tem seus defeitos, o ser humano ele é falho, mas deixou seu legado na cultura, e eu acredito que os caboclos, os Maracatu Estrela de Tricuém tem que dizer que teve o respeito ao caboclo Lula Cândido. Um homem que tinha muito ensinamento, que ensinou a muita gente. Com certeza, com certeza, principalmente a mim, principalmente a mim, porque ele me viu criança, e eu conheci Lula sendo aquele caboclo, sendo aquele homem de verdade, sendo aquele homem de verdade. Hoje Maracatu é diferente, Maracatu é fantasia, é uma fantasia bonita, e todo mundo disse ser caboclo, mas na época de Lula não, na época de Lula era ser caboclo de verdade, era caboclo homem. Topar a parada? Eu acredito que era, pelo menos naquele tempo já estava um pouco, um pouco, já não tinha essa violência toda, mas era aquele caboclo de parada, e morreu, mas deixou seu legado. Pronto, é portanto, Carlinhos e Manoel do Boi, presidente da Estrela de Tricuém, falou um pouco da história desse homem, que passou pela Estrela, iniciou lá, rodou a região, e encerrou na Estrela de Tricuém. E aqui com o poeta, com o mestre Palito, que conheceu de perto Lula Cândido, e veio também, dar seu último adeus, prestar sua última homenagem, de um grande caboclo Palito, que fez história nessa região. É um grande homem, ele, a família, é um grande caboclo, um dos grandes caboclo, inclusive o irmão dele, tem um grande Maracatu dentro de Tricuém. Brinquei muito mais Lula, eu fundei a Estrela de Manoel do Boi, junto com Lula. Eu, e ele, sempre, o primeiro ano de Lula brincar, foi de Ramar, junto comigo, mas, depois mudou para Sorrão, eu fiquei, que eu não podia com Sorrão mesmo, mas, foi um grande caboclo, foi um grande caboclo. Tricuém perdeu a cultura, perdeu um dos grandes caboclo, da região. Deixou uma grande história. Deixou uma grande história. É história para não esquecer nunca mais. Lula Cândido pode se acabar, agora, a história de Lula Cândido, a fama de Lula Cândido, não acaba nunca na vida. Não é sobre brabeza, nem sobre brincar. Foi um dos caboclo. Pelo grande fogazão que foi. Pelo grande fogazão que foi, pelo caboclo que foi, até a data de hoje, mas, felizmente, nada é para sempre, tem que parar. Como ele foi grandes mestres, aí foi-se embora, mas, deixa um grande legado para a cultura e para a traconhaia. Bom, até portanto, grande palito, mestre, falando um pouco da história de Lula Cândido. O sai da sede do Independente Futebol Clube, o corpo de Lula Cândido, caboclo Lula Cândido, sendo tirado da sede por brincantes, diretores, e, claro, forazões da Estrela Dourada de Buenos Aires. Na frente, o irmão dele, familiares, e, claro, que os que fazem a Estrela Dourada de Traquem, o último brinquedo em que brincou Lula Cândido. O corretelho segue aqui nas praças principais de Traquem, para o cemitério desse município. Atrás, o terno tocando, e os mestres fazendo lua para Lula Cândido. Acompanhe. Lula Cândido que deixou a sociedade pernambucana neste sábado, dia 10 de março. Neném Modesto, demais diretores da Estrela Dourada levando o corretelho fúnebre. Aqui à frente, fiinho, filho, fiinho, caboclo, e o terno tocando, como sempre ele fazia e gostava de ver o terno tocar. A partida de Lula Cândido que nos deixa neste dia 10 de março de 2024. Vamos acompanhar o terno tocando. Música 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 E o rei de Tracunha Com Deus do céu vai morar E o rei de Tracunha Com Deus do céu vai morar Música Música E nesse momento você acompanha aqui na Praça Costa Azeveu do centro da cidade de Tracunha o corretejo seguindo o terno tocando os mestres cantando e aqui segue o corretejo fúnebre de Lula Cândido ele sendo levado do caixão a urna o ataúde por familiares e por brincantes e diretores da Estrela Dourada de Buenos Aires brinquedo onde ele brincou nos últimos 12 anos e depois ele encerrou claro na Estrela de Tracunha nesse momento depois das corretas de flores de rosas segue aqui o caixão conduzido por brincantes e diretores da Estrela Dourada de Tracunha e mais atrás o terno tocando aqui você vê Fihinho sendo amparado pelos amigos Fihinho o filho e atrás o terno tocando com os amigos cantando como sempre ele gostava de ver o terno tocando está aí a última homenagem a Lula Cândido na cidade de Tracunha e com você do meu lado com a professora e com você do meu lado chance de dar certo é grande a minha alma de fora o maricão e com você do meu lado chance de dar certo é grande a minha alma é grande a minha alma é grande 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 Lula Cândido vai embora E com ele os passo devagarinho Fica aqui sua linda história Que o legado tá com fio Fica aqui sua grande história Que o legado tá com fio Eu peço meus pesos Jesus guarde seu papai Eu peço meus pesos E com ele é o papai E caboclo igual Lula Cândido Tragonha não cria mais E caboclo igual Lula Cândido Tragonha não cria mais Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Desde a primeira hora O voto de sentimento De pesar que Deus conforta a família Mas por outro A consciência tranquila Do dever cumprido De ter homenageado Da forma que ele mais queria Em vida Isso, ele falou por várias vezes Ele disse aceito e aceito Fiquei muito feliz por ter sido homenageado em vida Ele dizia Eu mudo não vou ver nada Tem que estar em vida Ele brincava A gente teve uma conversa muito boa Eu e ele Junto com o prefeito lá A gente conversou bastante E por isso que eu digo É uma felicidade Poder ter dado esse momento pra ele Esse prazer pra ele Foi uma honra pra gente Ter homenageado Seu Lula em vida Muito merecido Toda homenagem pra ele Que a gente pudesse fazer Era por tudo que ele fez Por esses 33 carnavais aí Ainda por ter deixado o Pinho ainda Como herança pra cultura popular E parecia uma despedida Esse ano Pinho brincou em Tracuinha Num brinquedo em Tracuinha É isso mesmo foi É verdade Foi tudo com muita coincidência Foi mais emoção ainda pra ele Ele teve vários momentos Que ele ficou muito emocionado Tinha hora que ele dizia Que tem que segurar o coração Porque ele tava Foi muita emoção Desde o convite Ao baile municipal Onde ele recebeu lá homenagem Até os versos que foram tirados lá pra ele Foi um momento muito bonito Que a gente agora guarda na memória Pronto, Rodrigo de Paula Falando nesse momento Dessa partida de Lula Cândido Outro amigo de Lula Cândido Que conhecia de perto Que acompanhou a sua jornada Que acompanhou a sua homenagem Passo a passo Num palco principal No carnaval Não podia deixar Desse momento também De deixar a sua homenagem Sua mensagem A esse grande caboclo Que fez história Aqui em Tracuinha São mais de 40 anos né Vinaldo São mais de 40 anos de luta De ativismo De vanguarda De vanguarda Da cultura Não só de Tracuinhaen Da região da Mata Norte De Pernambuco E por que também não dizer Da cultura nacional Lula que por muitas vezes Foi guerreiro nessa batalha Nessa labuta né De estar aí expressando O que a gente tem de melhor De expressivo da cultura popular Que é o nosso carnaval Que é o aracatu Que é o caboclo Foi ele por muitas vezes Por muitas vezes mesmo Aliás todas as vezes Que desfilou Lula foi o exímio representante disso Que mensagem Fica afinal nesse momento Para a família Para quem acompanhou ele Que conheceu o seu legado Sua história De muita honra De muita honra De ter conhecido aliás A gente que faz parte também aqui Que acompanha a cultura né Que fazemos também O trabalho de divulgação Eu me senti honrado inclusive Disse até no carnaval Que em nome dele A gente também estava Sendo homenageado também Inclusive em vida Que é muito importante Para isso Sei que é da cultura popular Sabe muito bem disso Que a gente precisa De reconhecimentos em vida Depois que morre né Então a mensagem Que a gente deixa Não só de Zenilton Lopes Mas de toda a população De Tracuinhaém É que os agradecimentos Pelo feito de Lula Canto Zenilton Lopes Qual a outra imagem Que guarda de Lula? Na frente do Maracatu né Na frente da Maracatu ali Reinando Que era o melhor Que ele fazia Forte abraço Obrigado Zenilton Lopes Grande Comunicador aqui De Tracuinha Que veio também Se despedir de Lula Cândido Aqui é com o mestre O representante Da área de ouro De Nazca da Mata Eu também prestigio A esse momento Deixar seu Último a Deus E também Deixar seus cumprimentos A apoiar a família De Lula Cândido Porque Senhor Ednaldo Esse sentimento Aqui né A família do Seu Lula Filho A todos da família Seu Lula Era uma pessoa Nota 100 né Um homem Gente boa demais Gostava muito dele Além de ser Uma ótima pessoa Um ótimo caboclo Um ótimo fogadão né Deixou Seu legado né Muita gente Aprendeu do Seu Lula Muita gente Gostava dele Toda a região Da Mata Norte Era um caboclo sensacional Brincou muito em Estrela Dourada Um dos melhores Mestre de Caboclo Pernambuco já teve né E hoje né Vai Graças a Jesus Vá no céu Você por mais que seja jovem Mas acompanha a cultura De muito tempo Chegou vê-lo brincando ainda Ou pelo menos Manobrando Em algum ensaio Já vi seu Lula brincando Na Estrela E O mestre que eu digo Era um ótimo caboclo Um mestre caboclo nota 100 E muita gente aí De hoje aprendeu com seu Lula Muita gente Pra fazer isso E Só resta a saudade E a lembrança dele Era aquele mestre caboclo E hoje você como presidente De uma nação Sabe muito bem O que eu estou dizendo É aquele mestre que todo mundo Queria ter em sua nação Exatamente Exatamente Um camarada que tinha moral dele Dentro do Maracatu E Qualquer Maracatu Queria ser Lula brincando E mestre caboclo Já fez Maracatu Pronto E portanto o mestre Ele que agora é presidente Mestre também Da Águia de Ouro De Nazaré da Mata Tico Léo Que já foi presidente Da família brasileira Já dirigiu vários Maracatus Hoje consegue Leva Maracatu Se apresentar em vários polos Hoje atua aí Nessa área também Da cultura Continua atuando aliás E aí Léo A perda irreparável De Lula Cândido Deixou uma lacuna Muito grande na nossa cultura Sim Edinaldo Lula tem um grande legado Uma grande história E o Bacson perde muito Com o amor por Lula Tudo que Lula fez E quando a gente lembra de Lula A gente lembra de seu filho filho A gente lembra de Estrela Dourada Onde ele fez a história Com o mestre de Cambu E hoje fica o aprendizado Fica a história E fica A memória desse grande caboclo Foi Lula Cândido A gente estadualiza Com a família Mas é isso Todo mundo vai passar por isso A gente sofre muito A gente sente Mas ficou a sua história O importante é que ficou a história de Lula Chegou a ver o fantasiado Chegou a ver brincando Só por vídeo Eu nunca tive o prazer Mas enquanto eu tive o presidente de Cambinda Eu tive o prazer de receber Lula Estou no terreno de Cambinda Brasileira Todos os ensaios Ele estava lá Domingo de Carnaval Ele estava lá Quando Fion brigou com a gente Que Fion brigou no Cambinda Enquanto eu estive o presidente Então eu recebia Lula de braços abertos E quando eu encontrava ele nos ensaios Eu sempre fui até ele Para dar um abraço nele E era um homem de muitas conversas De muitos assuntos E muito aprendizado Muito aprendizado Ele... Quem conversou com o Lula aprendeu Muito bem Esse é o portanto Parando conosco Nesse momento Quem vai conhecer se despede De Lula Cândido Aqui com o Lula Margarida Que veio de Carpina Com uma comitiva E que... Que veio se despedir também de Lula Cândido Um grande folgação É... Boa tarde a todos Muito pesado Eu vim Para o departamento de São Lula Cândido Que era muito meu amigo Sou amiga do filho dele Então eu não poderia deixar de vir Incluso a minha turma Para vir junto comigo É uma hora difícil Para todo mundo Mas foi assim que Deus quis A gente só faz aquilo que Deus quer E aquilo que a gente pode fazer O que eu pude fazer foi vir Dar meu último abraço E meu último adeus a ele Como um vai mais cedo O outro vai mais tarde Chegou o dia dele Partiu mas deixou um legado Deixou Deixou um legado muito bom Um legado muito maravilhoso Que foi o filho dele Pinho Pessoa boa Pessoa que eu amo de coração Pronto É portanto a Margarida Forando conosco Nesse momento Que se despede também De Lula Cândido Também veio aqui Com a comitiva Veio aqui com a sua diretoria Prestar para mim Uma super agradada Para mim Deixar o último adeus A esse grande caboclo A esse grande nome E símbolo Da cultura pernambucana Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu mesmo A gente Com o coração enlutado Veio prestar Nossos sentimentos E considerar Nosso amigo Também Nossa amiga Lula Que era um amigo E era misterioso É aquele fogazão Que toda nação queria ter Responsável Competente Duro na queda Ou seja Era um caboclo raiz Um caboclo que deixou seu legado aí Deixou o filho no lugar Como foi falado ontem Fez sua história Fez bonito E arreganceu seu legado Até a data de hoje E morreu para nós Né? Mas agora Que ele nasceu para Cristo Forte abraço Valeu Tamo junto Pronto É portanto Guilherme Apresentando A Águia Misteriosa da Cidade De Nazaré da Mata Seu Antônio Cândido de Lima Irmão de Lula Cândido Então no momento que a sociedade Da Mata Norte A gente viu aqui pessoas Da Gastonhaba De Olinda Carpim Na Lago do Carro Trapanha Toda região veio aqui E prestigiar Esse momento De dor De consternação Mas também De dizer assim Lula Cândido Cumpriu sua missão E voltou ao Pai Celestial É verdade Boa tarde Né? Pra todos É com A gente sente muito Não é nada Não porque seja Meu irmão Mas assim né A gente sente porque É uma boa pessoa Né? Um bom pai de família Um bom amigo Pra todos Você viu aí né Um carinho de muita gente Aí pro ele Enfim né Não deixando esquecer também né De um bom fogazano Um bom caboclo Né? Vem da raiz da gente né Como já foi Meu irmão Enfim Enfim Ele com Homenageado Que pra mim Se ele for homenageado Eu tiro meu chapéu Pra ele né Pra mim é o melhor Existe Tanto em Trapanhaen Como em Pernambuco Na mata-meia Ele dizia muito a minha senhora Não Se um dia eu for homenageado Que seja em vida Que eu quero sentir essa homenagem Tocar nossa homenagem E foi em vida Ele passou aqui os três dias No parâmetro oficial Uma homenagem Que se estendeu a todos os familiares Isso né Apesar que a gente É assim né Mas tem alguns familiares Eu não aceito tudo bem Mas também tem uns católogos Que gostam da brincadeira E a gente agradece né Pela Andação Prefeita A Secretaria de Cultura aí Que fez essa homenagem a ele Enfim é nada E agradecer Eu quero agradecer a todos os amigos Que vêm aqui né Com o parecer esse corteiro deles Os pessoais dos Maracatuja Eu não vou nem citar o nome De uns Porque o outro eu posso esquecer Então não cometeu injustiça É isso verdade né Aí de todos os Maracatuja Com o parecer Muito obrigado De coração mesmo Eu agradeço Em nome do meu irmão E é isso Adminado Muito obrigado mesmo Eu só quero agradecer ao povo né E que Deus abençoe a alma deles E pode ir em nenhum lugar Qual é a última mensagem Ou a última imagem Que você guardou de um lugar Que foi do seu irmão lá O Adminado A última imagem Que eu guardo dele Enfim Hoje né É a de hoje Mas em vida Eu guardo o irmão Quando eu cheguei na casa dele Assentado na terraça Eu fui Entregar o convite Da minha menina De aniversário de 15 anos E fui lá Quando a gente assinou a empresa Eu ia seguir Eu ia tomar um café E disse Não Eu já tomei E tenho conversando É uma imagem maravilhosa É essa que eu quero guardar a Deus Não é essa que eu vi Apresentei hoje a dia Forte abraço Obrigado Adminado E pronto Portanto é mais um irmão de Lula Cantos Falando desse momento Em que Tracoinha se despede Do Guerreiro de Caboclo Aqui com o poeta O poeta Felipe Na Ponta Nova Adiaga Sonhava Deixou uma mensagem Nesse momento É despedida de Lula Cantos É imensurável É imensurável Hoje não fazemos uma cor A gente sabe que tem Principalmente uma pessoa Que fez dança Com o nome que tem Com o que ele contribuiu Então não me dê No Maracatu Quero deixar Um abraço forte De toda a família Do Amigo Pinho Do Segundo Adão E dos Maracatu E de toda a Trapunha A gente Não pode medir O tamanho dessa perda Que Deus receba Vai o homem Enterra a matéria Mas fica o legado Exatamente O que fica aqui na terra É o que a gente fez de bom As histórias Tudo que a gente construiu Durante os anos de vida E de celular A gente só fica coisas boas A gente sabe que Ele foi um grande homem Conhecido por toda a região Na cultura Que Deus receba Do braço da pele E quando eu estava pensando Lá no céu Ele está fazendo a chegada dele Deixou a terra Lá no céu Fazendo a chegada E até portanto O Felipe representando A ponteira nova Da cidade de Araçonhava E aqui com o Caboclo Noicó Conheceu de perto A história de Julacândido Conheceu de perto A história de Pinho Conhece E veio também se despedir Da Teve Última Deus Esse grande Caboclo Esse íncone da cultura Que é a perda do creme É Ednaldo É uma peca muito grande Para a cultura E como Caboclo Era fora de sério Era como o Fio sempre fala Era um pai Era um homem de verdade Que sempre dava Conselhos bons E de Caboclo Era fora de sério Então Eu vim aqui Dar o último adeus Ao nosso amigo Inesquecível O Lula Cândido Que Deus possa botar ele Num bom lugar E Deus agora Está com Um guerreiro ao lado dele Lico Chegou a ver ele brincando Chegou a ver ele Fantasiado Manobrando Sim, sim, sim Ednaldo Vim há muitos anos É Lula Cândido ainda Brincou ainda com meu pai Caboclo Deca Não sei se você conhece Mas brincaram junto ainda Eu desde menino Eu acompanhei meu pai E vi Lula Cândido Brincar ainda Aqui no Estrela No Estrela de Buenos Aires E também Ednaldo Na minha trajetória Como eu comecei a fazer As coisas de carnaval Ele sempre me chamava Teve um ano Que ele ficou aperreado Porque alguém botou O forro da gola dele E ficou engiado Então ele Nas correrias Fui na casa do meu pai Meu pai Estava muito ocupado Me mandou Eu fui E botei o forro da gola dele E assim sucessivamente Alguns anos depois Eu vim colocando, colocando E... Mas acompanhei sim A história do Lula Cândido Brincando com a fantasia Era aquele brincante Que qualquer dono de brincadeira Queria ter na sua nação? Com certeza Com certeza Sem dúvida alguma O caboclo feito Lula Nem... O dono de Maracatu Não ia rejeitar nunca O que fica além da lembrança E da saudade Do eterno Lula Cândido? O que fica, Ednaldo É... Os conselhos, né? Conselho Não digo nem Assim como o caboclo Porque carnaval é de... De ano em ano E as amizades É o dia a dia Mas a gente... Eu... Particularmente Eu vou sentir falta Porque... Era... Um amigo Forte abraço Obrigado, Ednaldo Um abraço Sim Pronto, assim portanto Passamos com o Lecó Aqui em Turacuinha Também dando o seu último adeus E preste homenagem a Lula Cândido O Zezinho Irmão do Lula Cândido Também veio aqui Sepultar o irmão Trazer a última morada E fica o legado Fica a história De um cara aqui Sensacional Pra todo mundo É realmente Do meu irmão O que eu tenho dizer a vocês Não tenho nada De dizer igual Porque todo mundo gostava do Lula Sobre o uso de irmão Pra mim Era um ótimo irmão Quando foi o seu último contato com ele? E onde? Olha Pra ser sincero Pessoalmente Isso foi no interior da minha mãe Há uns 5 anos atrás Agora O telefone A gente sempre tava se parando Sempre a gente tava conversando Ele sempre animado? Alegre? Não, não Eu passei sincero Com você Não é porque eu tô fazendo Não dizendo isso Mas eu e ele Sempre a gente ficava Sempre a gente ficava Que nem eu liguei pra ele Na quinta-feira Ele não atendeu o telefone Ele retornou pra mim na sexta Não consegui falar com ele Quando foi na sala Eu disse Eu vou ligar Não consegui falar com ele No sala Quando foi de manhã Eu recebi a notícia Que ele tava passando lá E quando foi de uma hora Eu recebi a notícia Que meu irmão Que apareceu Qual é a última imagem Que você quer guardar Que é ficar com ela na mente De Lula Cândido? Só uma coisa boa Só uma brincadeira Ele não chamava ele de Lula Chamava ele de Negão É só É isso que Vou guardar pra sempre Pronto É porque tanto baixinho Também falando nesse momento Da despedida De Lula Cândido Aqui em Trapenha E nesse momento Nesse programa especial Que marcou a despedida A última deusa Lula Cândido Aqui com o fiinho O herdeiro do trono O herdeiro da coroa O herdeiro Do funil Do chapéu Da gola da guiada Da experiência do legado Enfim O momento é de dizer Render graças a Deus Por ter levado Lula Cândido Por ter devolvido pra ele A Bíblia diz que Do pó veio ao pó volta E você não perdeu seu pai Pra um assalto Pra um inimigo Perdeu Pra quem nos deu Pegou de volta E assim foi feita a vontade de Deus No dia que Deus escolheu E a ele se rende graças E nesse momento Você fica à vontade Pra fazer seus agradecimentos A quem pôde Externar seu voto De solidariedade Voto de pesar Quem esteve presente Que não pôde vir Mas que deixou a mensagem O momento é esse Lula tá com Deus Tá melhor do que a gente Homem Boa tarde, Ronaldo Não é fácil Depois de tudo acontecido É como você me falou Agradecer O compadre O compadre aqui E o irmão aí Entendeu Vocês por ter comparecido Nesse momento difícil Da família Principalmente em meio Da minha mãe É complicado Entendesse Agradecer ao pessoal Que compareceram Que deixaram seu emprego Sua casa É Que veio Se despedir do meu pai É Acho pelo que eu vi O pessoal comentou Não foi Tão feio É Foi uma cerimônia bonita Entendeu Como ele sempre pediu É Bota uma gola no meu caixão E se puder Faça fundo Colocar um terno Para trocar e os amigos Para cantar É É Quando passar do tempo Você vai ver que Tudo foi feito da permissão de Deus Lula que queria ser homenageado em vida Foi Queria um terno tocando Tinha Agora ela tinha Então com o passar do tempo Você vai ver que Seu pai foi um privilegiado Teve Foi atendido Até o último instante De sua vida E como foi bonito Passando os três dias de carnaval Veio ele ali em pé Lá direito Recebendo as agoniações Foi tudo como ele queria Da forma Com todos os detalhes Verdade Que é a delícia na casa do prefeito Prefeito O homem tem que ser homenageado vivo Porque muito Nem eu quero Entendeu Chegar os amigos Feito você mesmo Que fez aquela homenagem ali Para ele linda ali mesmo Os outros companheiros É sem palavras Entendesse O que mais fica Além da saudade Da lembrança do pai Daquele amigo Constantemente ao seu lado O que mais vai ficar guardado Lula Cândido É como eu digo Repito Era ignorante Chato Mas um cortador de cana Que sustentou sua família Um guarda municipal Que nunca deixou faltar nada Para o filho Nem para a esposa E principalmente a neta Aquele que teve Todo o tempo Do seu lado O dono de casa Responsável Que nunca deixou faltar nada Então Era meu pai Meu herói Meu tudo Entre tantas coisas Que eu vou guardar de Lula A você amiga internauta Que não pode vir Que vai acompanhar Esse programa Está acompanhando E viu todas as homenagens Algo é marcante de Lula Cândido A sinceridade Se fosse sim Era sim Se fosse não Era não Se ele não gostasse da pessoa Que seguisse seu caminho Cada um seguiu o seu Mas quando ele gostava Abraçava Como faz uma galinha Que bota todos os filhos Debaixo Das suas asas Era ele Tinha mais um filho Mais um neto Mais um irmão Esse bastinho aqui Tem tantos irmãos por aí espalhados Que nem ele tem ideia de tantos Que Lula dizia assim O filho O filho Sempre era mais um filho Que ele tinha Verdade Você era um deles Você sabe disso Você sabe disso Você é um filho Foi um deles Cantando Abraçado Chorando Você testemunha disso Então Fihão Como eu disse No cortejo No verso Não é Estamos levando Lula Cândido Num passo Bem devagarinho Ficando sua história E o legado com Fihão Que você possa levar Esse legado Que possa fazer tanta saída daqui No domingo de carnaval Padrinhado e abençoado Por Lula Cândido Vai fazer falta disso Quando vestir a fantasia No domingo de tarde E quando for da caída Não tiver aquela mão em cima do chapéu Para abençoar Só minha véia Como já passei uma vez Eu sabia que ele estava fio E agora não vai estar mais Vai ser difícil Vai ser difícil Para caramba Forte abraço Muito sucesso Obrigado 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 a todos vocês A você que acompanhou conosco Para alguma coisa nossa Um forte abraço E até o próximo sábado E assim nós encerramos O eternizado Caboclo Caboclo Lula Cândido Há uma homenagem boa Há uma homenagem com vida E se Deus quiser Daqui para o carnaval Tenho certeza que Jesus não me leva Ele vai deixar eu assistir logo A minha vitória Para poder me levar Tchau 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 Tchau